Como é me manter tranquilo durante um rush? Como se manter tranquilo? Galera, isso aqui eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa. Eu vou falar sobre tranquilidade parecido com como eu falo sobre ter confiança, por exemplo. Como que você fica tranquilo ou como que você tem confiança na hora de você fazer um rush? Eu vou falar sobre essas duas questões aqui agora. Eu acho que uma das principais coisas que vão te dar tranquilidade ou confiança pra você fazer um bom rush é a experiência, galera. Por mais que hoje você não saiba rushar, que você seja horrível de rush, que você não tenha nenhum personagem pra você fazer rush, que você seja horrível, que você tenha um celular muito ruim, o que vai te dar confiança, o que te vai dar uma tranquilidade na hora de você fazer o rush, que você não vai ficar ali com medo, que você não vai ficar com a mão suando, é você ter experiência. Como que você adquire experiência pra você fazer um bom rush? Pode ser a próxima pergunta que vocês estejam se fazendo agora. E eu vou responder. É vocês treinando, por exemplo, no CS. Pode ser num ranqueado ou pode ser num contra-squad clássico mesmo, entendeu? Foca no que você consegue agora. Logicamente que o CS ranqueado vai ser uma coisa muito melhor pra vocês, porque a qualquer momento vocês podem estar trocando tiro com um ou com quatro caras de uma vez só. Vai fazer com que vocês melhorem muito a jogabilidade de vocês, entendeu? Invistam aí metá, quarenta ou cinquenta por cento do seu tempo que você joga no seu dia em contra-squad, entendeu? Num CS ranqueado ou num CS clássico, se você não estiver muito bom ainda, se você estiver começando e depois vai pro CS clássico, entendeu? Treina, treina, treina. Por quê? Foca em pegar as armas de rush, entendeu? Armas de mais curto alcance, entendeu? Doze nova, doze velha, P40, Thompson. O tipo de arma que você gosta, entendeu? Treina em tentar subir mais capa com elas ali de perto, entendeu? Não pega arma muito de longe, entendeu? Evita pegar as armas de longe, porque se você tá treinando o rush, você não precisa de arma de longe nesse momento. Foca em pegar as armas mais de perto, entendeu? Quando ele estiver de longa distância, você tenta avançar gelo, avançar pelas estratégias que eu tô passando aqui pra vocês. Por exemplo, pegando negativo, pegando covers infinitos, pra vocês treinarem só o rush de vocês. E quanto mais vocês treinarem o rush de vocês, vocês conseguirem derrubar um, você conseguir abater um, abater dois inimigos ali, vai fazer com que vocês comecem a ter mais confiança. Hoje, nessa semana que passou agora, eu tava treinando em média ali, seis horas por dia o meu rush. E eu, cara, eu consegui derrubar muitas, muitas vezes squad sozinho, entendeu? E isso traz confiança, entendeu? Você conseguir derrubar um, derrubar dois, conseguir finalizar eles ali, fazer as kills ali, vai trazer muita confiança pra vocês. E essa confiança, na hora de você jogar em arranqueada de vocês, vai trazer a experiência que vocês precisam pra ficar tranquilos, e ter muita confiança no rush de vocês. Confia no que eu tô falando. Usa metade, no mínimo, pelo menos, do tempo que vocês querem jogar ali durante o dia de vocês, pra treinar o rush no CS, por exemplo. É muito bom. Não treina muito no treinamento, porque treinamento é meio complicado. Tem muito cara, o que não vai ajudar tanto assim no seu reflexo. O contra squad, ele vai ficar limitado ali, às vezes, a quatro pessoas de uma vez rushando em você. Mas tem uma possibilidade de você derrubar os quatro, à medida que vocês forem treinando muito, e tendo esse tipo de experiência. Então, se vocês querem um conselho pra ter confiança e ter tranquilidade na hora do rush, eu era um cara que eu ficava com o dedo todo suado quando eu ia fazer o rush, e hoje, tipo assim, eu já fico mais tranquilo por causa dessa confiança. E eu adquiri essa confiança desse jeito que eu tô falando aqui pra vocês. E hoje, tipo assim, eu tô falando aqui pra vocês.